Ó, ó o Bruno Henrique de novo, ó. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Em cima do Rudiger, viu, mano? Em cima do Rudiger. Toma o tapa. Toma o tapa do... Bruno Henrique, ó. Bruno Henrique aí, ó. Cristiano. Tabelinha. Havist. Na frente pro Cristiano. Olha quem vai passando ali pra fazer o hat-trick. Olha quem vai passando ali pra fazer o hat-trick. E salve, família! Tudo bom com vocês? É com muito orgulho que eu trago aqui a segunda temporada da série Jogadores Bulgados. É isso mesmo, meu parceiro. Hoje é o primeiro vídeo da segunda temporada. Você que não viu a primeira temporada aí foi de muito sucesso. Uma série muito top. Se encerrou aí essa semana que eu fiz a gameplay com o time completo com os 18 jogadores. Isso mesmo. Eu trouxe 18 jogadores bulgados aí. Se você quer entender como foi que funcionou a primeira temporada, qual foi a regra, dá uma olhadinha lá na playlist Jogadores Bulgados, tá, meu parceiro? Essa segunda temporada aqui vai ter uma regra diferente. E qual será a regra, Biel? Será jogadores que atuam no Brasileirão. Isso mesmo, mano. Então eu vou trazer um time de jogadores bugados do Brasileirão. Então se você tá querendo montar um time do Brasileirão bugado, cola aqui no meu canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho que eu vou estar trazendo aqui todas as posições aqui que eu for achando aqui no Brasileirão, beleza? E hoje, mano, a gente vai começar com esse cara aqui, a Bruno Henrique, o cara do sorriso mais lindo aqui do Brasil. Só que não, né, mano? O sorriso mais lindo é o meu, mano. Quero ver quem vai discordar aí, hein? Quero ver quem vai discordar. Fala a verdade, hein? É o meu, não? O sorriso é lindo demais. Zoeiras à parte, mano. Já tô aqui com o Bruno Henrique. Ah, mano, você que não sabe contratar ele. Ah, Biel, eu sou novato. Como é que eu faço pra contratar ele? Muito simples e muito fácil, mano. Só contrato. Esse aqui é o canal democrático, mano, né? Pra todos os públicos, ó. Todas as idades, todos os níveis aí que tá começando agora. Quem não tá, já vai comentando aí quanto tempo você joga. Eu sempre gosto de saber, ó. Chegou aqui, ó. Jogadores pra contratar aqui, mano. Aqui, ó. Jogadores normais, ó. Filtro. Tem aqui times e clubes. América do Sul. América, aqui é Série A. Você procura aqui o Flamengo. Bota aqui, ó. Não precisa nem botar mais filtro, mano. Pode adiantar. Dá um pronto aqui. Você vai ver aqui todos os jogadores do Flamengo. Você vai descer só um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Bruno Henrique. 22 mil GP. Só 22 mil GP, mano. Que isso, velho? Olha pra aqui. Joga de lado esquerdo, meia lado direito, meia lado esquerdo, ponto direita, ponto esquerda. Segundo atacante, centro avante. Eu já gosto de jogar no V7, sim, mano. Eu já gosto que se adapta a várias formações que o cara quer. E ainda tem a habilidade que é pedalada, elástico, chapéu, corte com virada, puxada de letra, finta de letra. É um cara driblador, mano. É um cara driblador. Cabeçada, malícia e superioridade aérea. Mano, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar várias fichas alternativas pra ele, tá? Dependendo da posição que você vai jogar aí, vai ter uma ficha diferente. E também vou mostrar a ficha que eu vou fazer. Então, já contrata ele aqui e bora lá pro eFootball Hub, que eu vou te mostrar aqui a ficha pra cada posição que você vai usar aqui. E depois eu volto te mostrando a ficha que eu vou upar. Bora lá. Primeiramente, essa é a ficha que o eFootball Hub sugere aí, tá? Lembrando que eu não tirei pra proeficiência ainda. Ele fica 88 com aumento de cubo e ele vai pra 91. Mas aí você tem que tirar pra proeficiência, né? Recomendo tirar esse 1 de defesa aqui. Que tá, que não precisa. E vamos tirar da onde, mano? Tirar mais um aqui pra botar aqui na proeficiência. Eu vou tá tirando aqui a desse destreza mesmo. Deixar 10. E fica 4 aqui pra proeficiência. De boa. Contra-ataque, que é o meu estilo, vai ficar aqui. 97. Ficaria top. Ele ficaria com over 90 e ficaria com essa ficha aí, tá? Esse é a ficha padrão do jogo aí, tá, mano? Que o eFootball Hub aqui tá sugerindo pra ele pegar o overall máximo, tá? Só você olhar os desenhinhos aqui, ó. 4 em chute, passe e tal. E agora vamos aqui que eu vou fazer outras fichas pra vocês. Aquela ficha lá foi pra ponta esquerda e meia lado esquerdo. Pra você jogar aquele cara veloz ali agora, mano. Se você quer um cara pra jogar de centroavante aqui, ó. Vai ser essa daqui. Ele vai ficar 91 de over também, ó. Ficar bem bugado. Finalização de 83. Velocidade e aceleração boa. Agora a gente tem que tirar aqui pra proeficiência, né, mano? Vamos tirar esse de passe, que só tem um aqui mesmo. E tirar um de destreza também. Pra ficar os 4 aqui certinho pra proeficiência. Deixa 10 em destreza, não tem problema não. E aqui fica os 4 certinho pra proeficiência. Lembrando que se você for outra proeficiência, você não vai precisar de tudo, né? Ah não, ainda sobrou um aqui, né? Sobrou 3. Ah, dá pra deixar nas destrezas aqui. Se não for bug aqui do EFootball Hub, dá pra deixar nas destrezas aqui. Você vai olhando, ó. Você vai priorizar mais o chute. Drible, bota um pouquinho. Destreza e velocidade. E força aérea pra tá jogando ele de centroavante, tá, mano? Agora você que quer a ficha dele pra segundo atacante. Esta é a ficha aí que o EFootball Hub sugere, beleza? Beleza? Desse jeitinho aí. Vamos tirar aqui só pra proeficiência. Vou tirar um de drible. Deixa 11. E um de força aérea aqui. Pronto. Tá aí os 4 pra proeficiência. Lindo, lindo. E maravilhoso aí, ó. Você tá jogando com ele de segundo atacante. E agora, Abiel? Qual é a ficha que você vai fazer aí? Bora lá que eu vou te mostrar agora qual é a ficha que eu vou fazer. Essa aqui foi uma ficha alternativa aí, beleza? Agora bora pra você ver a minha que eu vou fazer aqui. Que é a que eu vou mostrar na gameplay. Voltei, galera. Bora aqui, ó. Treino de nível. Vamos ver quantos preparadores ele vai consumir aí. Eu não tenho mais de 100. Eu não tenho dois. Então eu vou colocar aqui mais um de mil. Ficou 51 mil. 51 mil preparadores XP. Top demais, véi. Muito bom. Vamos aqui agora. Já upamos ele. Agora vamos aqui, ó. Progresso do jogador. Ih, mano. Fica aí que eu vou botar uma habilidade nele, hein. Vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. Vamos lá, ó. Que é a ficha que eu vou fazer pra vocês. É o seguinte, ó. Se eu fosse aqui pela Konami, Ele ficaria 88 e iria pra 91. Só que a gente tem que lembrar da proficiência, né, manos? Então vamos descartar aqui. Que eu vou fazer a minha ficha, tá? Vou focar aqui a ele pra jogar de ponta esquerda. E de minha lado esquerda ali. Mas pelas laterais do campo, tá? No meu time, ele vai jogar nesse setor. Então, vou focar aqui mais... Eu quero um Bruno Henrique mais veloz, tá, galera? Então vamos focar aqui na velocidade dele. Ele que já é um cara veloz. Vou deixar 10 aqui em velocidade. Pra ele ficar com 90, mano. Vai ser o cara da correria, velho. Tô nem aí, mano. Vou fazer essa ficha aqui. Depois se ficar bom, vocês copiam aí. Vou botar 10 em destreza também, ó. Vai vendo, mano. Vai vendo. Aqui em drible, ele é um cara driblador, né, manos? Então, a gente tem que priorizar um pouco o drible também. Vamos botar 9 aqui no drible, tá? Tá sobrando 15 aqui. A gente não pode esquecer da proficiência. Agora, manos, é importante aqui ele ter passe também, né? Pra ele dar uns passes, uns cruzamentos. Então, é importante a gente tá colocando aqui algum impasse, ó. Lembrando de deixar pra proficiência. Coloquei 6 em passe aqui. Ele ficou aqui com passe de... Não, mano. Tô botando errado. Tô botando em finalização. Desfaça. Tô colocando errado aqui. É impasse. 6 em passe aqui. Ele fica 68, ó. Mas quando a gente botar lá no time, vai aumentar aqui. Vou botar 7. 7 em passe. Vai sobrar 5 aqui pra proficiência. Esse 1 aqui a gente pode tá botando... Ele tá pegando 87. Vai pra 90 aí. Sobrou 1. A gente pode tá botando aqui ou na finalização ou no contato físico. Acho que eu vou botar em finalização mesmo, ó. Deixa esse 1 em finalização aqui. Sobrou 4 pra proficiência. Essa é a ficha doido aqui que eu vou fazer, velho. É isso aí. Vou fazer essa ficha aqui pra ele, tá, manos? Se vai ficar bom, não sei. Se não ficar, depois a gente reseta. Quando tiver aí. Fica aí pra você ver na gameplay, né? Se ele ficou bom ou não. Sobrou aqui, ó. 4 no contra-ataque. Ele ficou 97. Top zero demais. E esse é o primeiro jogador do nosso time de jogadores bugados aí do Brasileirão. É isso mesmo, mano. A playlist vai ser a seguinte, ó. Jogadores bugados do Brasileirão. Esse é o primeiro vídeo. Você que tá vendo aí depois, já olha lá na playlist pra ver se tem vídeos novos, tá? E galera, você que quer jogar aí na formação 4-2-4, assiste o meu vídeo de ontem que eu te ensinei. Dei uma dica bem top pra você tá jogando nesse estilo de jogo aí. Topzera, mano. Vamos botar ele aqui no time. Aqui, ó. De meia lado esquerdo, 90, ó. Meia lado direito, 90. Ah, vou jogar de citravante. 90 e por aí vai, mano. Ele pega também de segundo atacante, 90. Top demais um cara assim, né? E eu vou jogar com ele aqui na ponta esquerda. Embora venha aqui o time do adversário. Olha aí, full ataque. Time massa, mano. Time muito bom, mas bora lá. Quem rola a bola ali é ele, hein, mano? Se a gente ficou com o uniforme um pouco parecido aqui. Tô com esse uniforme da lojinha, ele tá com preto, mas dá pra diferenciar aqui tranquilamente, mano. Não ficou tão igual, não, ó. Já pega a bola ali com o Fabinho. Eu vou procurar o homem, né, velho? Ele viu a dele. Ó, tentou a tabelinha ali com o Cris. Cris perdeu a bola ali. Sofreu a falta, mas não deu. Tá vendo? Ele vira o jogo ali com o Watkins. Kims, pega ela, Kims. Vamos pra cima, viu? Gerard. Esse Gerard tá brabo aí, viu? Nesse meio-campo pegando todas. Só que tocou errado ali. Ele vem também. Toca errado. Meu Deus, que Kims brabo, viu? Boa bola pro Tadik. Segura o Tadik que eu quero ver. Mano, esse Tadik é muito apelão. Agora, toma lá aquele cruzamento. Claro, né? Bruno Henrique na área. Cabiciou. Na segunda. Defendeu na terceira. Eita! O bicho tem estrela, velho. O bicho tem estrela. E tem persistência, viu? Cabiciou uma. A bola voltou pra ele. Chutou, o goleiro defendeu. Pelo menos é um cara que tem sorte, velho. Tá lá. Já começando naquele cruzamentozinho. Pra deixar o adversário já irritado. Temos um placar aqui. Muito importante, assim, ó. Como eu falo pra vocês, mano. Se você não fizer cruzamento, você vai tomar. Então, achou, faça. Eu sou assim, mano. Não tô nem aí. Faço mesmo. Tá no jogo. Mas também não fico toda hora, não. Porque tem uns caras também que só querem pegar pra lateral e fazer. Não. Como eu falei pra vocês. Eu faço cruzamento e depois eu vou pelo meio. Quando ele acha que eu vou pelo meio, eu vou pela lateral. Ó. Ó o Bruno Henrique de novo, ó. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Em cima do Rudiger, viu, mano? Em cima do Rudiger. Toma o tapa. Toma o tapa do tapa. Colocadinha. Pegou. O homem é bicho, velho. Aqui é gol dele, velho. Aqui é gol dele. A Konami vai dar gol contra. Mas aqui foi gol dele. Vocês viram essa jogada, meu parceiro? Vocês viram? Botou o Rudiger e o outro lá. Que eu nem vi quem foi pra correr, mano. Botou. Deixou os caras comendo poeira, bicho. Que cara. Que, mano. Apelam demais. E, galera, no detalhe. Não é sorte de principiante, não. Que eu joguei outras partidas com ele. E o cara simplesmente tá liso assim mesmo, mano. Tá liso. Rápido. Apelão. Você nem acredita. Porque a ficha dele nem parece lá essas coisas todas. Mas como eu falei, mano. O cara é bugado. Esse cara que é bugado. Já sabe como é. Ó. Pra ele de novo, ó. Vamos botar pra correr de novo. Vamos ver se eles acompanham, ó. Bora, Bruno Henrique. Agora eu acabei adiantando, mano. Isso aqui que eu me atrapalhei, ó. Não era pra ter dado adiantado. Aí o Rudiger pegou fácil. Pegou facinho, facinho. Mas tem dado não, mano. Dois gols dele, ó. O Colômbio não vai dar um pra ele, mas... Tô ligado que foi. Já vem o Vatkins. Olha, vem o maninho ali com o De Bruyne. É boa, meu goleiro. Leonel Messi na cobrança. Pra quem chega, jogadinha ensaiada. A gente ficou. Vamos, vamos. Cristiano Ronaldo na área pra seu Bruno Henrique, mano. Tentar tocar pra ele. Ah, nem ele. É o Tadinho. Cadê tu, Bruno Henrique? Tocamos errado ainda. Gerrard. Vamos, Gerrard. Olha o Messi. E, manos, eu quero a opinião de vocês aí. Vocês lembram aí que na... Olha, mais uma jogadinha dele, cruzamento. Tá vendo aí, mano? Ele faz cruzamento. Olha o Bruno Henrique onde tal. Eu ia falando. Na série de jogadores bugados, eu fazia o Rig Light. Tipo, só os melhores momentos. Pegava várias partidas assim e fazia um compilado. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês preferem assim o Rig Light ou assim uma partida só pra você ver como é a movimentação dele em campo. Porque nessa aqui do Bruno Henrique eu vou fazer só a partida aqui. Porque essa partida aqui ele jogou demais. Então, só ela já foi suficiente. Ou vocês preferem que eu traga como eu queira. Ou o Rig Light. O que eu achar melhor. Comenta aí, mano. Aqui o canal eu tô sempre ouvindo a opinião de vocês, tá? Ó. Lançamento ali. Tadique de novo. Vai terminar o primeiro tempo. 2x0 pra nós, né, mano? Você já vem ele ali tentando aquele bug do tempo, mas não deu, mano. Rola aqui a bola. Vamos com o Gerrard ali. Havertz. Lança lá na frente pro Bruno Henrique. Lançou errado, né? Aí tu quer que o Bruno Henrique faça milagre, né? Vamos dar uma segurada aqui na defesa pra não pegar aqui esse ataque dele. Ele vem por cima. Ficou fácil pra gente aqui, ó. Olha ele vindo de novo com o Haaland. Haaland, boa. Boa, Fabinho. Monstro, Fabinho, mano. Tadique. Toca. Cristiano. Vamos, Cris. Ih, perdeu a bola, bicho. Aí vem ele de novo, ó. Patkins. Haaland. Leo Messi. Pro Mbappé. Vem ele, boa, meu goleirão. Deu pra ele ali com o Messi. Tira daí. Não, foi pra fora, hein. Cabeceou pra fora. Ele tem um maldinho ali. Tá bom. Uma bola ali com o Rubem Dias. Vamos tocar agora na calma e na tranquilidade, ó. Kimmich. Vamos, Kimmich. Na tranquilidade. Ele precisou que eu toque aqui. Voltei. Toca aqui pro Tadique. Tadique, boa bola pro Ravis. Bruno Henrique. Ó, Bruno Henrique aí, ó. Cristiano. Tabelinha. Ravis. Na frente pro Cristiano. Olha quem vai passando ali pra fazer o hat-trick. Olha quem vai passando ali pra fazer o hat-trick. Eu sei que vocês vão dizer que aquele gol quando eu me deu contra, mas na minha opinião é o hat-trick dele, mano. O hat-trick dele. Pode botar na conta aí, ó. O gol foi 99,9% dele, pô. O cara é bicho, véi. Tá doido, mano. É sério, véi. Tem jogadores aqui que eu testei assim. Melhores que ele, overall e ficha. E não joga tão bem assim, véi. Esse Bruno Henrique aqui pode contratar e confiar que o cara é apelão, meu parceiro. O cara é apelão. É tanto que eu não vou nem fazer o rig-lade dele. Porque só nessa partida aqui, ó. Ele já mostrou o que é capaz, mano. Tem jogador que eu tenho que fazer várias partidas aí pra ir pegando os lances. E ele chegou aqui já. Chegou chegando com tudo. Sem dó nem piedade. Eu ia ver ele no cruzamento ali. Muito fácil pra nós. Boa, Kimmich. Esse Kimmich tá bicho demais nessa lateral, véi, velho. Tá, Dic. Bola na frente pro Havertz. Pega a Havertz. Vamos, Havertz. Pro Cris. Agora é só tocar pro Bruno Henrique. Fazer mais um travado na hora aí. Vamos, Bruno Henrique. Velho. Eu não sei pra que eu vou fazer esse fenomenal, mano. Era pra me livrar do zagueiro dele. Me afobei, mano. Aí quem tem calma, driblaria, pô. Se eu drible o zagueiro ali, já era, pô. E o Bruno Henrique tem vários dribles. Dá até pra eu abusar. Olha ele de novo, ó. Olha o Bruno. Ah, e agora não é hora de driblar, né, Gabriel? Preciso treinar mais essa questão dos dribles, né? Eu sei driblar, mas eu faço na hora errada. Vamos lá, mano. Fazer uma substituição aqui. Ih, parece que o cara quitou, velho. Ah, mano. Tá impossível terminar uma partida aqui nesse futebol, viu, mano? Que isso, galera. Mas, galera. Não precisa nem fazer mais nada aqui, porque vocês viram, né? Hat-trick do bruxo. O cara joga demais. Troca passe, dribla. Infiltra. Mano, que jogador sensacional, velho. Tá esperando o quê? Corre logo e contrata, meu parceiro, que o cara é bicho.